Hoje o assunto é a expansão do setor portuário que impulsiona a economia brasileira. É essencial que o governo compreenda a importância do reporto e mantém os benefícios do programa para segurar a contínua modernização e desenvolvimento do setor portuário, promovendo o crescimento sustentável da nossa economia brasileira. Conexão Brasília, de olho no que os deputados fazem lá para que haja resultados aqui na nossa região.